No estúdio destinado às aulas online, aventura em alta definição. Com os professores distantes lecionando em sistema de home office, é dada a largada para a competição da Universidade Cândido Mendes. Leagues of Legends tem batalhas e bruxos clássicos. O torneio em si está sendo muito bem estruturado para o contexto que a gente tem do ecossistema de jogos na cidade de Campos dos Goitacazes. A gente já tem uma cultura dentro da cidade da organização de jogos online, jogos eletrônicos. No entanto, a gente não tem uma criação de um ecossistema regional competitivo que se encaixe dentro do ecossistema competitivo nacional e internacional. O Rodolfo é fascinado pelos ambientes realistas. Longe dos estudantes de economia, desenvolve estilos para surpreender os adversários. Economicamente é um esporte que vem crescendo, uma indústria que vem crescendo. Socialmente, um papel cada vez mais importante, com mais pessoas aderindo. E agora a expectativa é que a gente perca esse preconceito que está na sociedade e que as pessoas visualizem ele de uma maneira mais próxima do que é o esporte convencional. O Cãesportes contará com cerca de 100 horas de rivalidade e desafios bem diante da tela dos computadores. Como no mundo real, as partidas têm juízes, comentaristas e também os torcedores. E na segurança de casa, todos têm uma única missão, respeitar o isolamento social e vencer a pandemia do coronavírus. O cenário competitivo contará com jogadores individuais e equipes completas. Será possível ainda se deparar com a bravura exigida pelo Valorant. E toda a ginga dos gramados mais famosos do mundo aos pés dos craques do FIFA 20. Cerca de 400 jogadores já confirmaram presença nos combates. Diversos são alunos de cursos ligados à inovação e tecnologia. A diversão de hoje é aliada na busca por soluções de futuro. O próprio League of Legends é um dos jogos mais conhecidos no mundo e que gira milhões de dólares em torno desse jogo. E é uma forma alternativa agora, diante da reclusão, da pandemia, da quarentena, da gente manter as pessoas com um relacionamento, se desenvolvendo, interagindo. É uma forma interessante da gente promover essa integração. E aí E aí E aí E aí E aí E aí